Um acidente na PR-092 entre Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina deixou uma vítima, né? O Serginho Ribeiro tem mais informações. Ô, Serginho, deixou uma vítima fatal, né? Infelizmente uma pessoa morreu, né? Infelizmente, o motorista é de um dos caminhões envolvidos na colisão frontal. E se lembra, Cid, que anteontem tivemos ontem, inclusive, o sepultamento de quatro vítimas, é também no mesmo trecho entre Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora, no Norte Pioneiro. A colisão foi muito forte. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, um dos veículos de transporte, inclusive, combustíveis, conseguiu desviar dos buracos, mas o segundo não. E aí a colisão foi muito forte. Destruídos, como nós podemos ver nas imagens. Viu, Cid? Uma pancada forte. O motorista, inclusive, recebeu primeiros socorros ali no local, mas no caminho do hospital acabou morrendo, infelizmente. Uma pancada forte no mesmo trecho, onde tivemos uma colisão anteontem, onde quatro pessoas da mesma família haviam morrido. Inclusive, foram sepultados ontem, né? E infelizmente, dessa vez, Tiago Luiz Santos, que era de Curitiba, motorista de um dos caminhões, acabou colidindo, acabou morrendo no local. Situação delicada, trânsito parado, trânsito fechado ali na rodovia PR-092, entre Joaquim Távora e Sanda Dona da Platina, por mais de duas horas e meia, até a retirada dos veículos envolvidos. A Polícia Rodoviária informou ainda que este, né, infelizmente, esta é a quinta morte ocorrida somente essa semana, num trecho ali em torno de mil metros a mil e quinhentos metros, já que existem buracos, além de árvores ali, uma delas, inclusive o galho, né? Caiu anteontem, provocando aquele outro acidente, e agora, no caso específico, foram os buracos. Está feia aquela situação ali, viu, Cid? Rodovia PR-092, entre Joaquim Távora e Sanda Dona da Platina, cinco mortes em uma semana. Infelizmente, o motorista acabou morrendo nessa manhã, Cid.